Então, a intoxicação do intestino vai para toda essa região do estômago. E o que é que vai acontecer? O estômago vai ter um desequilíbrio, uma baixa de acidez no suco gástrico ou um aumento de acidez. Então, o que é a gastrite? A gastrite é a inflamação da mucosa do estômago. Por que o estômago está inflamado? Uma das causas é essa que eu citei. Eu como alimentos que estão prejudicando, intoxicando o meu intestino. Consequentemente, isso cai na corrente sanguínea. O sangue leva essa toxicidade até o estômago e, consequentemente, o estômago fica inflamado. No intestino, eu posso fabricar a gastrite ou eu posso fabricar a saúde. E Deus é tão bom que, ainda que eu tenha comido alimentos e feito práticas que inflamaram o meu estômago, dá tempo de esse estômago ser completamente restaurado. Como é que esse processo ocorre em nosso corpo? Tudo começa ali do nosso intestino. Então, o alimento vai aqui para o intestino, onde ele vai receber o processo de absorção. Aqui no nosso intestino, dentro do nosso intestino, nós temos vilosidades intestinais. As vilosidades são microfilamentos responsáveis por absorver os nutrientes. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou para vocês aqui nas lives. Por exemplo, eu vou fazer o meu desejum hoje pela manhã. Então, no meu desejum, eu vou comer ali banana, mamão, aveia, gergelim, ameixa e etc. Então, você começa a comer esses alimentos no desejum. Essa mistura química de alimentos, ao chegar no meu intestino, ela vai nutrir aqui o sangue e o sistema linfático, consequentemente, as minhas células. O que é ruim, aquilo que não serve, é descartado em forma de fezes. E o intestino fica limpo, regular, porque você colocou alimentos naturais, integrais, ricos em fibras e nutrientes em perfeito equilíbrio. Mas, se, pelo contrário, eu decido colocar no meu organismo, pela manhã, por exemplo, um copo de café com pão branco e margarina ou queijo, essa mistura química vai chegar no meu intestino. Vai grudar aqui nas paredes do intestino e vai, ao invés de nutrir, intoxicar o sangue e o sistema linfático. Essa intoxicação, pelo alimento que nós comemos, vai ser levada para a corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea, ela está em toda a região do estômago. Entende? 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 Entende?